Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para falar da Guararapes, certo? A dona da Rachuelo, a operação financeira aqui bem relevante, a gente conhece a Mido e financeira, agora banco digital, na verdade, que vem evoluindo paulatinamente, teve uma melhoria considerável de resultado no trimestre passado e aqui a gente tem a continuidade da entrega de um resultado muito melhor também. A estrutura acionada na tela para dar a ideia do controle da operação familiar ali, a família Rocha, se não me engano, apenas para informação. Na sequência a gente vai para o preço, desde a última análise, na tela com estabilidade, vagamente, aproximadamente, nem vagamente próximo de algo racional, como fica possível ver pelo comparativo com o pior momento da pandemia, não o pré-pandemia, o pior momento da pandemia, em que o ativo se encontra de 18% aproximadamente abaixo desse pior momento, onde a gente tinha todas as lojas fechadas, zero de expectativa de vacina, não entendia muito bem o vírus ainda e por aí vai. O resultado tem forte evolução no trimestre, com melhoria generalizada ano contra ano, continuidade do retorno, da qualidade da operação da Midway, o banco digital, e melhoria na alavancagem novamente, tirando isso do status de questão a ser avaliada completamente. O CEO novo, relativamente novo, completando um ano de operação, a tese extremamente alinhada. Se a gente tiver a retirada da isenção dos impostos até US$50 para importação, a dinâmica fica ridiculamente ainda mais positiva. Isso dito, a gente vai direto ao do Dilligence. Receita líquida consolidada com crescimento de 9,1% ano contra ano. O Same Store Sales, vendas nas mesmas lojas, com forte evolução, 9,6%. Margem bruta consolidada com leve piora, indo a 58,6%. Se não me engano, é 0,2 pontos percentuais de redução, é virtualmente uma estabilidade. A margem bruta de mercadorias com melhoria, indo a 48%. Considerando apenas o vestuário, a gente tem uma margem bruta de 51,5%. O EBITDA com crescimento de 142% ano contra ano, com melhoria generalizada, como vocês podem ver ali, eu sublinhei ali o crescimento Midway, crescimento vestuário, mercadorias. E você tem ali embaixo a continuidade do Midway Shopping, que é sempre muito positivo. O resultado, resultando em 5,8 pontos percentuais de aumento na margem. O quadro gráfico aí, para dar um pouquinho mais de cor, a gente vê claramente cada uma das partes divididas ali crescendo agressivamente. A margem vai de 4,8% a 10,6%, ainda longe de uma qualidade que possa ser considerada aqui padrão, ainda tem espaço ainda para evoluir, o que é bem positivo, mas bem mais positivo do que o mesmo período do ano passado. Prejuízo líquido com redução de 33,4%, ano contra ano, vale lembrar ainda que o período do início do ano acaba sendo um período menos positivo sazonalmente. O trimestre tem forte fluxo de caixa, aproximadamente 200 milhões de reais, ano contra ano. Desculpa, é o fluxo de caixa livre de 200 milhões de reais, a ponte aí na tela, não é o ano contra ano, é a geração de caixa. Auxiliado, além da qualidade, por qualidade, melhoria da qualidade operacional, por forte redução na necessidade de capital de giro. E aqui é importante notar que essa alavanca não vai ter sempre a mesma força, essa alavanca não tem uma dinâmica de continuidade e sustentabilidade de eterno, certo? A operação precisa, exige necessidade de capital de giro para operar. Então isso aqui é bom que tenha alguma otimização, mas não dá para ficar esperando que isso aqui seja uma alavanca todo o trimestre. Mas de qualquer forma, serviu aí bem positivamente para uma redução agressiva na alavancagem, que a gente vê aí na tela, que tem fortemente, novamente forte queda, de 1,4 vezes no trimestre passado para 1,1 vezes dívida líquida sobrevista. Isso daí usando o pré-IFRS, certo? Por conservadorismo e porque faz sentido, com a inclusão dos aluguéis como despesa operacional, dado que aluguel para esse tipo de operação aqui é bem relevante. Se encontrando em posição, muito tranquila. O EBITDA dos últimos 12 meses, que é usado para o dívida líquida sobre EBITDA, ainda muito deprimido. A gente vê pela evolução de 142% no EBITDA desse trimestre versus o mesmo período anterior, certo? O que dá espaço para a continuidade agressiva da redução, da alavancagem. Dá o cronograma muito tranquilo. Caixa cobre aproximadamente nos próximos dois anos e meio. Desconsiderando o fluxo de caixa. Saindo do consolidado para ver o retorno mais forte da Midway, a gente vê níveis de inadimplência da Midway Banco Digital aí na tela. A gente vê a continuidade da melhoria dos níveis de inadimplência. Alguma estabilidade, se não me engano, em cartões, mas empréstimos pessoais reduzindo consideravelmente. Assim como a continuidade da redução, do nível mais baixo de perda, assegurando a evolução da carteira de forma conservadora, que ainda vem em dinâmica de redução. Eles têm interesse em começar a ampliar a carteira, mas ainda muito, muito de leve, sem querer extravasar e sair chutando o balde. A qualidade operacional aqui, acho que eles gostaram agora do retorno da qualidade operacional, mas não querem ficar vacalhando para crescimento desenfreado aqui, tomar na cabeça no futuro. A minha posição está aqui do lado, em 8,78 dobrada a posição, em 7,23 triplicada a posição inicial, que seria uns 50% de aumento na total. Está 5,23, 2 terços do total aumentado, e 4,40, 25% de aumento. A operação acelerando a recuperação, está mais forte a parte da Midway Financeira. Horizonte sem dificuldade, alavancagem resolvida, horizonte da operação especificamente. Longo prazo muito positivo, o preço não acompanha vagamente a entrega operacional aqui, por conseguinte absurdamente descontado. A posição aqui é virtualmente de dinheiro de graça. A possibilidade de retirada da isenção do imposto de importação para bens até 50 dólares é um plus, é um baita de um plus e, assim, como eu disse lá atrás, isso daí está engatilhado, não vejo a sustentabilidade disso por muito tempo. A gente vai ter aí aumento de posição se o mercado deixar afundar. Agora eu acho que menos provável, dado o último aumento nos 4,40, mas vai entender, é sempre uma possibilidade. Está aí dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investindo com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa nada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijão a todo mundo e nos vemos na próxima análise. Valeu galera, beijão!